Esse é o Ancapsule, nós vamos falar agora da proposta de mudança no PL das fake news, que consiste em tirar duas coisas muito importantes, a parte de direito autoral e a parte de remuneração às empresas tradicionais de mídia. Olha só, repara como é que já é um ganho isso daí, vamos entender o que está acontecendo. Essas notícias foram sugeridas por eu mesmo, Ricardo Albuquerque, Governália e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, a PL das fake news é um projeto terrível, mas é aquele negócio, a gente sabe que o governo vai querer fazer alguma coisa nesse sentido, e talvez a melhor alternativa seja deixar do jeito que está, mas tirando os apetrechos. O que aconteceu com esse projeto? Começou com um projeto que responsabilizava, que obrigava as empresas a terem controles de segurança no que é publicado e responsabilizava elas, caso elas não fizessem a moderação adequada, elas poderiam ter multas e coisa e tal. Então, isso é um problema e coisa e tal, mas assim, não é um problema extremamente sério. Por quê? Porque as empresas já fazem esse tipo de coisa. Elas já têm moderação. O YouTube já tem lá um monte de regra que ele coloca ali contra um monte de situação, discurso de ódio, fake news e não sei o que lá, tem um monte de coisa que eles colocam ali. Então, não mudaria tanta coisa. Mas qual que foi o problema? Quando o pessoal percebeu que esse projeto iria passar, e eu falei pra vocês que o projeto das fake news tinha tudo pra passar, por quê? Não é só o Lula que quer o projeto das fake news, também os deputados, muitos deputados querem. Toda a elite política socialista brasileira quer esse tipo de projeto de fake news e até alguns deputados que são aí da direita também acham que tem demais, que rede social tá ganhando muito dinheiro, esse negócio, esse tipo de coisa. Então, esse projeto das fake news vai passar. Agora, o que aconteceu? Quando perceberam que ia passar o processo, aí incluíram um monte de outras coisas. Incluíram o negócio de dar dinheiro pro jornal, incluíram o negócio de fazer direito autoral. Agora tem que ser pelo ECAD. Eu já falei que é um absurdo isso. Hoje, quando eu boto um vídeo no YouTube, eu decido qual é o tipo de direito autoral. Eu sou dono de direito autoral, eu produzi o conteúdo, eu fiz o vídeo aqui. Então, eu tenho o direito de dizer pro YouTube como é que eu quero isso. Eu uso Creative Commons. Quer dizer que qualquer um pode copiar qualquer vídeo mesmo. Não precisa nem falar comigo. Não precisa citar, não precisa fazer nada. Pode copiar e usar do jeito que você achar melhor. Pode dizer que foi você que fez. Pode fazer, fica à vontade. Agora, a questão toda é essa. Eles não querem isso. Eles queriam, estava nessa legislação no PL das fake news, que isso seria gerenciado por uma empresa externa. Eles não falavam qual empresa que seria, mas muita gente estava falando na ECAD. A ECAD já é a empresa que gerencia direitos autorais pra música no Brasil. E são muito chatos. Por quê? Porque eles querem dar dinheiro pros artistas? Não. Porque eles ficam com a maior parte do dinheiro, no final das contas. É a típica coisa de sindicato. sai multando todo mundo, não sei o que lá, pro dinheiro ir pra eles. E eles ganham muito dinheiro. Os artistas se fodem completamente. Imagina essa situação. Pessoal, eu, ao invés de ter que botar a coisa... Eu, que sou o dono do direito autoral, quero dar o direito autoral para o YouTube, quero dar o direito de usar o meu produto pro YouTube, eles não permitem. Tem que ser através do ECAD e coisa e tal. Olha só que absurdo que seria isso, né? E a outra coisa é que estava prevista a remuneração de empresas da mídia tradicional. Toda vez que aparecesse um link ou alguma coisa, até imagem aqui. Isso também é o tipo da coisa que eu falo pra vocês. Eu nem me preocupo tanto, porque no final das contas, isso daí, eu pararia de usar as imagens aqui nos meus vídeos. Se não quer que eu use, eu não uso. Não tem problema nenhum. Pra mim, a minha visão é que quando eu boto um jornal desse aqui, por exemplo, eu tô fazendo propaganda pro jornal. Porque o que eu vendo pra vocês aqui, eu tô entregando pra vocês aqui, é a minha opinião. É o meu comentário sobre a coisa. A notícia tá aí, qualquer um assiste onde quiser. Então, se eu não posso mostrar o jornal, eu não mostro. Não tem problema nenhum, não. Eu paro de mostrar. Muito fácil pra mim fazer isso. Ó, eu vou aqui, ó. Pronto. Facinho, mexer aqui, preparar um robozinho aqui pra tirar essa parte toda de formatação. Fica só a notícia, pronto. Resolvido o problema. Esses jornais todos já pegam também de agências de notícia também. Isso aí é tudo copiado um do outro também. Não tem diferença nenhuma, né? Mas, enfim, essa parte, essas duas partes eram dois jabutis ali, dois jabutis na árvore, que não tinha pra onde... Porque botaram nesse negócio, porque tinha expectativa que passasse o PL das fake news. Só que aí não passou por conta disso. Tem uma terceira parte, que eu acho que é muito ruim também, que é a parte de propaganda. Então, assim, por enquanto ele tá falando pra tirar a questão das empresas de jornalismo e também a questão da... O que eles chamam aqui de trechos que tratam de serviços de streaming. Ou seja, eles estão querendo tirar a parte que não tem a ver com fake news. Eu acho que devia ir além e tirar também a parte sobre propaganda. Deixa o YouTube fazer a propaganda como achar melhor, o Google fazer a propaganda como achar melhor, o AdSense é muito bom, funciona do jeito que tá hoje. Você tem a propaganda praquilo que é relevante pra você. É muito melhor do que você ter uma propaganda genérica como é na televisão, né? Eu acho que eu expliquei isso pra vocês em outro vídeo, mas só pra ressaltar qual que é grande... Por que todas as empresas estão migrando pra internet na hora de fazer propaganda, ao invés de fazer propaganda na mídia tradicional? Porque na mídia tradicional a propaganda é burra. Ela é apresentada a mesma propaganda pra todo mundo. E isso significa que um monte de gente vai assistir a sua propaganda que não tem interesse em comprar seu produto, que já compra o seu produto mesmo, então não faz diferença nenhuma pra eles, que não tem nem dinheiro pra comprar o seu produto, ou seja, você tá desperdiçando dinheiro com isso. Na internet não. A internet tem essa maneira de saber, de direcionar a propaganda apenas pra aqueles públicos que têm realmente interesse e capacidade em adquirir aquele produto. Então realmente é uma vantagem enorme. E sem isso, ou seja, a mídia tradicional quer acabar com isso porque ela vê como uma vantagem em relação ao que ela tem. O produto dela ficou um produto mais barato, um produto menos desejável. Por quê? Porque a concorrência agora tem um negócio melhor. Então eles querem acabar com isso. E aí, ou seja, isso tava também no PL. Se tirar esses três jabutis, cara, eu já nem me importo mais se passar o resto do PL das fake news. Porque a verdade é a seguinte, é um absurdo. É um absurdo. Eu queria lei contra fake news. Acho que não tem nada a ver. Não precisa desse negócio. Lei contra fake news é uma besteira completa. Mas a verdade é a seguinte, né? A gente tem que escolher as batalhas que a gente vai ganhar. Não dá pra tentar ganhar todas as batalhas porque senão também você acaba sem nada. E deixa passar a fake news. Tira esses jabutis que eles colocaram ali no alto da árvore, nessa coisa. E é o que ele tá falando aqui. O Orlando Silva tá falando que vai tirar esses trechos e vai apresentar como projetos em separado. Pronto, resolvido o problema. Vota o PL das fake news. Acaba com o problema principal. A gente depois vota a remuneração pra jornais e coisa e tal. Vamos ver se passa. Eu acho que não passa, não. Tomara que não. Eles queriam botar tudo junto justamente porque achavam que a fake news ia conseguir passar. Só que isso aí acabou atrasando o processo todo. Acabou dificultando o PL das fake news. Tá vendo como é que foi uma vitória? No final das contas, pode ser que a gente consiga, de fato, tirar esse apoio absurdo à mídia tradicional socialista. Possamos tirar essa coisa de direito autoral absurda também aqui. No final das contas, fica muito mais simples a coisa. E só falta tirar agora a parte da propaganda também, que realmente tá muito ruim também essa questão da propaganda na pele das fake news. Desse jeito, a coisa tende a passar e não vai ser ruim. Não vai ser, quer dizer, não vai ser nada. Mas já vai ser algo palatável no final das coisas, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. 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 Tchau.